Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, né? Gente, olha isso aqui! Pelo amor de Deus, né? Tá muito lindo, muito diferente! E hoje nós vamos dar o que? Um rolezinho e só tem Vibes, né? Isso mesmo, a gente tem que entrar. E é isso, não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Hoje nós vamos dar um rolezinho no shopping. Vocês vão acompanhar a gente, tá? Vai ser um vlog mesmo, tá bom? Sério, a gente tá muito vibe. Olha o brinco, olha o brinco, olha o brinco. Não brinco, eu brinco de sempre. Não brinco de sempre. É isso, gente, então bora. Bora. Gente, chegamos no shopping. Shopping bem vibe, entendeu? Atravessando, assim, né? Vai pra mim esse shopping. No shopping Morumbi, bem vibe. Ser vibe, né, minha filha? Agora a gente falou, mania, que eu tô assim. Tudo que a gente fala tem a palavra vibe, sabe? É tudo item vibe. E aí, olha, o que a gente vai fazer? Olha, ali é a praça de alimentação. Onde é que a gente vai? Não sei nem a gente sair, de onde a gente vai. Gente, paramos, tá? Eu e a Manu estamos querendo entrar em umas lojinhas, essas coisas. E a gente quer também comer. A gente quer comer alguma coisa também. Primeiramente, a gente quer comer McDonald's. A Polinal Ocean é coisa de skin care. Ah, vamos. Nossa, sério, a gente tá, tipo assim, precisando de skin care. É o seguinte. Não tem uma coisa que a gente, tipo assim, precisa mais. É que a gente tá andando no shopping, tipo, aleatoriamente. A gente tá só, tipo, andando. Tá? É, mas sim. A gente anda e é isso. É que a gente, tipo, fome. A gente não vai comer agora. Eu vou comer daqui a pouco, quando a gente tiver vontade de comer. Isso mesmo. Quando a gente tiver, tipo assim, sabe? Quase morrendo, a gente tá da vontade. Quase, Manu. Não, era só propaganda? Nossa, que coisa de frio. Nossa, é muito bonita. Tá decepcionada. Eu também. A Manu, Manu, eu fiquei decepcionada. A gente normalmente tem ela na loja. A gente também quer. Tem muita máscara. A gente tá precisando dessas máscaras, sério? Tem muita máscara, muita coisa. Olha, você acredita que no Natal, eu ia te dar essa de roadeirinha aqui? Não sei o que é isso. Você acredita que esse ia ser o meu presente pra você? Só que a gente, só que eu acabei. É muito lindo. Não deu certo de comprar, porque eu cravou o site. É. Nossa. Olha, ainda assim, eu tô vendo vídeo. Ah, eu vi isso no TikTok. Não, eu tomei. Você pode me dar esse presente, né, Manu, Manu? Não. Você pode me dar esse presente? Ó, agora eu vou sair, que eu tô morrendo de fome. Preciso comer. Preciso comer, eu preciso comer. Então vamos comer. Então bora, gente. Estamos aqui no Mac, tá? Olha o tamanho da nossa coca. Hum, batatinha, gente. Batata do Mac é uma delícia. Olha isso aqui, gente. Olha como é que nós pedimos. Eu pedi uma quente queimar no Big Mac, batatinha gigante, coca gigante, entendeu? E é isso, estamos morrendo de fome. E toda vez que eu morro no Mac, eu sempre tomo essa coca grande. E eu sempre acabo com ela muito rápida. Né, Manu? É isso mesmo. Não, Manu, só come. Gelinho. Só come? Hum, tem que dar crocância do gelinho. Gente, outra coisa. Não liguem pros barulhos, tá? Porque nós estamos no Mac, que tá muito cheio, porque o shopping tá muito cheio, assim, né, Manu? Nossa, você tá muito lotada, tipo assim. Totalmente lotada. Eu tô vendo que a Manu, assim, tá olhando, né, pro meu lado. É, gente, sei doido. Hum, viu que, Manu? Não, tá da junto. Aqueles ali. Ai, gente, não dá pra pegar muito, sabe? Eu tô vendo pra mim. Eu tô vendo pra gente. Meu Deus, e agora o que a gente passa? Sem parar de lidar. Gente, mais uma vez, não liguem pro barulho, tá? Porque tá muito barulho. Pra mim também. Só que tem um que tá de costas, ele nem olha. Eles tão vindo. Eles tão vindo. É, Manu, aquilo lá que eu te disse. O bebê da escola. Oi. Oi. Pode. Se liga não, é que a gente tá gravando, tá? Que a gente tinha um canal no YouTube. Tranquilo. Tem vlogueirinhas. Tem aquelas vibes que eu vou. Por que vocês tão fofocando aí, gente? Manu. E qual que é o nome de vocês? Giovanni, eu sou. O meu é Milena. E eu Manu. Milene, Manu, mãe. Vocês também são muito bonitos. São mesmo. Graças, eu também. Valeu. A gente tem 13. E vocês? Tem 13. 14? E você? 13. 13. Vocês moraram aqui em São Paulo? Sim. Moramos. A gente mora em Cotia. É, perto de São Paulo. Não é São Paulo. Ah, tá, dá, dá. Mas é bem perto. Coisa de 20 minutos pra chegar aqui. E o que você tá fazendo no shopping no nada? Vieram comer? Ah, eu vim me andar. Vim me andar. A gente já veio. Eu falei. De cria. De cria. De cria, de cria. Todo mundo aqui é de cria. É bem cria, gente. É a minha. Oi, gente. Você tem namorada? Não, e vocês? Ainda não. Não. Mas nem para aí. Só a gente fica estranho. Vocês tiram. Vocês do balão, né? Tá vendo? Uma pouquinho, hein? Igual vocês estão buvocando também. Menin tá buvocando, mas tá... Mas tá aí. Aham. Eu gosto. Eu gosto. Mas tem. Você acha que eu faço umas zoeiras aqui atrás, gente? Que a gente não tá pegando na câmera? Desgraçado. Eu acho que é isso aí. Eu já vi vocês no Instagram. É a minha mãe, né? É. Sim. É a gente mesmo? Minha mãe, minha mãe. O que você tá falando assim na cara aí? Boa, gente. Que menina aí? Vocês são irmãos, primos? Por que você ficou brigando aí atrás da tela? Não tem intimidade. Meu lençol dobrado já tá todo. Tá, gente. Então é isso. E aí? Agora nós acabamos de comer, né? O tempo tá andando por aí. Os meninos estão lá atrás. Eles vieram lá atrás da gente do nada. A gente tem que convidou eles. É. Eles vieram lá atrás da gente do nada. Isso é maldade. Isso é maldade, cara. Ah, então a gente vai só andar? Aí tá andando por aí. Tá andando de boas assim, sem nada pra fazer, entendeu? Bem de boas. Pô, tem um monte de beijo. Mano, só que tá com cara, você é mal bom, né? Não, sim, mas pro outro. Nossa, olha só. Olha esse do Coringa. É um Coringa. Ah, é esse aqui. É, mas eu não sei que pode ser aqui. Vamos ir no anjo da Apple e perguntar assim aí. Bora. Bora. Mano, vamos mesmo, vamos mesmo. Nossa, mano. Ah, é bom ali. Mas eu não vi, gente. A gente não vai ser sussurra. Mas, moço, tem sussurra. Não, mas vai deixar a câmera bem parada e condição. Não, eu vou deixar assim, olha aqui. Moço, tem sussurra. Caraca, mas eu não achei que era uma pessoa gigante aquela mulher ali. Eu fiz assim, moço, tem sussurra. Vamos ali. Vamos ali. Criamigos. Vocês nunca viram? Vocês nunca viram Criamigos? Vamos fazer uma conferência, tem dois Criamigos. Ó, Criamigos. Vamos criar um amigo? Receba. Receba. Gente, olha aqui, tem uma moquinha. Ah, eu tenho esse. Olha. Tem um elefante, tem esse aqui. Ó, vocês são luzes ali. Caraca, tem dinossauro. A gente ama Criamigos. Meu Deus. Que é divertido. Caraca, o tamanho do Criamigos. Oi? Eu vou passar muita vergonha. Esses canetas é especial. Mano, é imenso isso aqui. Eu vou passar muita vergonha. Gente, eu não estou espetando nada o que vocês estão falando. Vamos falar assim, tem um atriz. Tá. Gente, eu não só consigo nem filmar eles. A gente tem que matar eles. Aqui, você não vai falar. Não, não faz não. Você que fala, então você tem que falar. Eu não. Tem um galá de atriz. Eu não. Desimou, né? Você é mais delícia, desimou? Ah não, você é muito? Não, fala. Fala você, por favor. Eu não vou falar. Por favor. É o que eu tenho, vem gente, vamos embora! Ah, na Apple não tem Samsung! Que aí gente, já estão indo embora sim? Tchauzinho! Tchauzinho gente! A gente vai ter que ir embora, já deu a hora, mas foi muito bom, entendeu? A gente ainda não conhecia eles, eles são muito bacanas, muito legais. Isso mesmo, então acho que esse foi o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!